Se não fosse Deus Não sei o que teria acontecido Confesso, já teria desistido E até difícil de imaginar Se não fosse Deus Jamais eu chegaria até aqui Eu não teria forças pra seguir De as ruins eu tive que enfrentar Doeu demais quando eu ouvi Esse já era, não vai conseguir Do auge da dor eu chorava Sozinha, sem nada entender Mas um certo dia, como outro qualquer Deste que a gente quase me perde a fé Ouvi uma voz me dizendo bem forte Estou com você Sou eu que te sustento e te ajudo Sou eu mesmo que eu se nunca mudo Te carrego no colo quando você quer parar E tomo pela mão e te ajudo a avançar É meu tempo certo de fazer É meu tempo de te responder Seja renovado, motivado, seja cheio De autoridade, de poder É a minha mão que abre e fecha É a minha mão que leva e traz Com a palavra eu mudo a história Passo na guerra o reino de paz É a minha mão que vai te guiando É a minha mão que está te guardando É a potente mão de Deus Que em todo o tempo está no comando Doeu demais Quando eu ouvi Esse já era Não vai conseguir No auge da dor eu chorava sozinha Sem nada entender Mas um certo dia como um outro qualquer Deste que a gente quase me perde a fé Ouvi uma voz me dizendo bem forte Estou com você Sou eu que te sustento e te ajudo Eu vou te sustento e te ajudo